Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda pulseira, gente, a da foto é essa aqui, mas eu também fiz em outra cor para vocês verem, olha que legal que ela fica. Se vocês gostaram, deixe o joinha, se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo na descrição o seu comentário, o que você achou da nossa pulseirinha de hoje. E pessoal, nós para fazermos essa pulseirinha usamos alguns materiais, vamos a eles? Mini miçanga, eu estou usando essa dourada injetada, cristalzinho de 4 milímetros, cristal de 6 milímetros e cristal de 10 milímetros. Esses pessoal, vocês podem substituir por pérolas, por balão, pelo que você tiver aí. Vamos usar um pedacinho de corrente, fecho lagostinha de 12 milímetros, argolas de 6 milímetros, um pingentinho, agulha 12 ou agulha de miçanga, fio de nylon 025, tesoura e alicates. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Cortei em torno de 1 metro e meio, pessoal, e coloquei aqui, amassei a ponta, pus na minha agulha, vou pegar o cristal de 6 milímetros e vou pegar 6 miçanguinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 miçanguinhas douradas, vou até o fim do meu fio. Chegando aqui, eu vou fazer 3 nós, 1, 1, 2, 3, aí, o meu nó está aqui, eu vou passar nesse cristal, vou esconder o nó lá dentro, corto essa pontinha, passo aqui nessas miçangas, ó, 2, 4, 6, vou colocar mais 6 miçangas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 miçangas, volto aqui nessas miçangas, vou caminhar até aqui, aqui, olha, eu vou fazer a argolinha da bolseira, então, eu vou pegar 5 miçangas, 1, 2, 3, 4, 5, peguei 5 miçanguinhas, volto, ó, eu tô saindo dessa aqui, e volto nela, ficou assim, vou contornar essas miçangas douradas, só pra firmar o meu trabalho aqui, então, passei em duas, duas, e essa aqui, ó, nessas duas, aí, ficou firme, então, essa vai ser onde a gente vai colocar a argolinha e o fecho, tá? Então, agora, eu vou lá pra parte da frente, vem até aqui, eu vou pegar duas miçangas, 1 cristal 4, e mais duas miçangas, volto nessa miçanguinha que eu estou, ó, eu tô saindo de qual? Dessa, né? Então, eu volto nessa, na direção do fio, ando nessas duas do lado, e no cristal, número 4, então, ó, nessas duas, e no cristal, aí, eu vou pegar quatro miçangas, 1, 2, 3, 4, o cristal 10, e mais quatro miçangas, 1, 2, 3, 4, vem aqui nesse cristal 4 e passo no sentido do fio, ficou assim, assim, vou andar nessas quatro miçangas e no cristal 10, as quatro miçangas e o cristal 10, pego quatro miçangas, 1, 2, 3, 4, 1 cristal número 4, e mais quatro miçangas, 1, 2, 3, 4, passo no cristal 10, ficou assim, aí, eu vou passar nessas quatro miçangas e no cristal 4, aqui, pego cinco miçangas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, passo aqui nesse cristal 4, no sentido do fio, vou andar em três miçangas, ó, andei em três, pego duas miçangas, 1, 2, o cristal 6 e mais duas miçangas, 1, 2, venho nessa miçanguinha aqui, na terceira, vou andar nessas duas aqui do lado, e no cristal, pego cinco miçangas, 1, 2, 3, 4, 5, passo aqui no cristal 6, no sentido do fio, ando em três miçangas, pego duas miçangas, 1 cristal 4 e mais duas miçangas, mais duas, né? passo nessa miçanga aqui, do meio, ando nas duas miçangas aqui do lado, e no cristal 4, pego 4 miçangas, 1, 2, 3, 4, cristal 10, mais 4, 1, 2, 3, 4, passo no cristal 4, ando nas quatro miçangas do lado, e no cristal 10, pego 4 miçangas, 1, 2, 3, 4, 3, pego o cristal número 4, e mais quatro miçangas, 1, 2, 3, 4, passo aqui no cristal 10, ando nessas miçangas aqui, e no cristal 4, 4, olha só, a gente está fazendo uma repetição, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou pegar 5 miçangas, 1, 2, 3, três, quatro, cinco. Cinco miçangas. Vou passar aqui no cristal quatro. Ando em três miçangas. Ando em três. Pego duas miçangas, uma, duas, passo no cristal seis, pego mais duas, uma, duas, aí eu vou vir aqui, ó, nessa miçanguinha. Ando nessas duas aqui do lado, e no cristal seis, coloco mais cinco miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui no cristal seis. Ando em três miçangas. Pego duas miçangas, uma, duas, cristal quatro, mais duas miçangas, uma, duas. Passo nessa miçanga. E, gente, a gente vai repetindo isso até dar o tamanho que a gente quer. Eu, geralmente, não faço o tamanho exato do braço, eu faço deixando um espacinho pra poder colocar o fecho, olha. Tá? Deixo aqui um espaço. Vai fazendo, e aí, deixa um espaço. Então, a gente vai fazendo, daí eu volto com vocês pra próxima etapa. Fiz aqui, pessoal, o tamanho que eu queria, ó. Ele fica assim, né? Aí, é que eu vou fazer a argolinha. Pego cinco miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco miçangas. Estou saindo dessa aqui, volto nela. Fiz a voltinha. Aí, eu vou passar de novo nessa voltinha, fazer o contorno. E aí, ficou firme, né? Agora, eu vou passar nessas duas miçangas aqui. Pego uma miçanga, passo nessas aqui, ó. Nessas duas e na do meio. Aí, eu vou vir aqui nessas duas do lado. Venho nessas quatro. Ponho uma miçanga, passo nessas quatro aqui. Ó, vamos fechando, né? Aí, eu passo nessas duas. Venho na do meio. Ó, passo nessas duas aqui. Pego uma miçanga. Passo aqui. Aí, eu venho na do meio. Passo aqui duas e mais quatro. Pego uma miçanga. Quatro. E mais duas. Passo na do meio. Duas. Passo na do meio. Pego uma. Venho nessas duas. E na do meio. Duas e mais quatro. Pego uma miçanga. Quatro. E mais duas. Então, eu vou fazendo assim pra lá. Depois, eu volto fazendo do mesmo jeito. Fechando essas outras partes, tá bom? Aí, eu volto com vocês pra gente finalizar e colocar os nossos terminais, tá bom? Aí, pessoal, olha. Fiz os dois lados, tá? Ele fica assim. Aí, a gente vai pegar. Vai passar aqui. E aí, eu venho aqui. Chegando aqui, eu vou fazer, vou pegar esse fiozinho de nylon. E vou fazer um nó. Um, novamente. Segundo nó, novamente. Terceiro nó. Jogo aqui dentro do cristal seis. Isso. Prontinho. Agora, vamos colocar os nossos terminais. Vou pegar aqui. Abro essa argola e ponho aqui. Aí, eu vou colocar também aqui, ó, minha correntinha. E fecho. Vou abrir aqui essa argola. Coloco aqui. Vou colocar o meu fecho. E aí, eu pego essa argolinha. Abro. Coloco o meu pingentinho. E coloco na ponta da correntinha. E fecho. Aí, é só fechar com um fechinho aqui. E está pronta a nossa pulseira. Olha que coisa mais linda. Bom, pessoal. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.